O Polda Boa tarde Olhe para o norte O que foi isso, filho? Esse gondom? Explica Um beijo do maribonde Eu vou acabar com a festa dele, já já Ali debaixo da escada Tá meio vermelho chato Antigamente o povo queimava Eu vou chegar logo com o cacete Fui tudo no pau Ei, vem cá Quero ajudar a todos vocês que eu virei treinador de cavalo Foi? Foi Seu sistema é tudo organizadinho, né? Certinho, né? Cancela a corrida, né? O meu é tudo ao contrário Tudo emantelado Enquanto eu falo, não é por aqui, eu vou pelo outro lado Né? Tô com transmissão, né? As duas Polda O carro do Tordilho E o carro de esteira agora o novo, né? É É Pronto Tudo ao contrário, né? Depois se desunerar mesmo, eu dou pra tu Não Por que não? Não Ué, por que não? Tá errado Cê tá com quatro, né? Cê tá com quatro, né? Do seu estilo, né? Cê tá com quatro, né? Cê tá com quatro, né? Aqui mesmo Bola Renato Nego duro Alô de Maquerós Ele deu meia cacalota E foi? Quase o pé saiu pro outro lado Coisado Isso é uma conexão, né rapaz? Os animais Terminou já a luta E agora? Foda aqui Astronauta Vou dar um request aí pro bombeiro É, isso aí é bom É, isso aí é bom